A verdade, simplesmente a verdade, a gente não vai cair em disputas de narrativas, não vai cair em fake news, as imagens são muito nítidas, o processo de investigação que já está ocorrendo, já levantou várias linhas de investigação que vão comprovar que o governo é vítima, o governo é vítima do terrorismo, do vandalismo e não só o governo, mas no povo brasileiro, porque foi o patrimônio público que foi violado, você pode passar ali, atos bucão, ainda está com as marcas do vandalismo esse painel, fora o que foi feito de restauração, a sede dos três poderes foi invadida, então eu acho que isso é muita bravata. Senadora, há também um inquérito em tramitação do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, alguns parlamentares, inclusive, são investigados lá, o que fazer para que não tenha interferência no que está acontecendo no STF, em tramitação lá, nem no STF, na Câmara e essas pessoas que já são investigadas? A gente vai primar pela independência dos poderes, cada poder tem a sua autonomia, a sua capacidade investigativa e respeitar o que cada poder fizer, pelo menos da nossa parte, da base do governo, será essa a conduta. Há previsão de encontrar, digamos assim, os culpados, aqueles que financiaram, que organizaram? Claro, porque não é só quem veio, é quem veio, quem planejou, quem propagou e quem financiou. Eu espero que sim.